E depois de entregar cargos e de manter a operação padrão que começou depois de uma greve relâmpago na Olimpíada, a Polícia Civil agora decide abrir mão das viaturas. O ato de devolução aconteceu em meio a um novo protesto na tarde desta segunda-feira. Como forma de protesto, policiais civis entregaram cerca de 300 viaturas para a divisão de transporte. De acordo com a categoria, os carros estão danificados e não têm condições de uso. Os automóveis, descaracterizados e com as sirenes ligadas, seguiram em carreata pelo eixo monumental, passando em frente ao Palácio do Buriti. As viaturas foram deixadas no estacionamento da divisão de transporte. A entrega dos carros já havia sido anunciada na semana passada, quando a categoria decidiu em assembleia intensificar a operação padrão. Entre as reivindicações, os policiais civis pedem reajuste salarial e a equiparação com a Polícia Federal. Em nota, a Polícia Civil informou que recebeu 70 viaturas para reparos. A manutenção ocorre regularmente e não apenas agora, por conta do protesto. A polícia também afirmou que as viaturas são revisadas a cada 10 mil quilômetros rodados em oficina própria, na divisão de transportes. A frota da Polícia Civil, do DF, tem quase 1.500 viaturas. Agora, quem não tem nada a ver com o assunto, ficou preso no trânsito. É, exatamente. Olha, é o seguinte, as reivindicações da Polícia Civil são até justas, são discutíveis sobre todos os aspectos. Essa equiparação com a Polícia Federal já é uma conquista do passado, não é nenhuma coisa nova. Portanto, é tudo muito justo. Só não é justo que os policiais utilizem automóveis, viaturas adquiridas com o dinheiro do contribuinte para fazer passeata e reivindicar e para promover reivindicações particulares. Que peguem seus próprios carros e façam carreata. Mas carreata com o dinheiro que foi comprado com os impostos que nós pagamos. E com gasolina financiada, com dinheiro que o governo mete a mão no nosso bolso para pagar essa despesa. Isso não é justo para os cidadãos de Brasília que ficaram, por acaso, nesse período, à mercê dos bandidos, enquanto os policiais faziam algazarra na rua. Isso é algazarra, não é isso que se espera de policiais. Atrapalhar o trânsito, fechar o trânsito nas imediações do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Isso não leva absolutamente a nada, a não ser o crescimento da má vontade das autoridades em relação às reivindicações dos policiais, por mais justas que de fato são. E a Câmara voltou a decidir e decidida a retomar votações importantes ao ajuste fiscal, mas já falhou no primeiro teste. Os destaques do projeto que prevê a renegociação da dívida dos Estados ficou para hoje, por falta de quórum. A única votação que passou foi a do projeto que prorroga o programa Mais Médicos, por mais três anos. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque já acabaram os Jogos Olímpicos e agora é hora de trabalhar, né Renata? É hora de trabalhar, mas tem as eleições municipais, né Rodrigo? Esse é o principal problema, digamos assim, porque deputados e senadores estão mais preocupados com os respectivos estados, municípios, na verdade, do que com o trabalho aqui. Mas em reunião ontem com líderes ficou acertado que esses destaques desse projeto que prevê a renegociação da dívida dos estados com a União, projeto considerado muito importante pelo governo, então esses destaques deverão ser votados hoje, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Lembrando que esse projeto, ele dá aí para os estados um alívio, digamos assim, que eles vão poder pagar a dívida em até 20 anos. É importante para os estados e também é importante para o governo que vai poder rever esse dinheiro, né? Porque é uma confusão essa questão das dívidas dos estados, porque há dívida, mas os estados dizem que não tem dinheiro, então tem essa facilidade aí para eles poderem pagar essa dívida, em contrapartida eles também se comprometem, os governadores se comprometem a gastar menos, a ter um teto aí para poder gastar. Então a expectativa é que esses destaques sejam de fato votados hoje. Há também uma expectativa no Senado para a votação de outra medida considerada muito importante para o governo, especialmente na área econômica, que é a chamada DRU, desvinculação de receitas da União, porque permite que a União, que o Estado, que o governo gaste livremente até 30% do valor arrecadado. Então se quiser gastar ou se achar melhor gastar mais, enfim, na saúde, na educação, então dá essa liberdade, então é considerado muito importante também para o governo nessa questão da retomada e da economia. E ontem, como você falou, os deputados votaram aí essa prorrogação do Mais Médicos desse programa, que é considerado muito importante, especialmente para as pessoas que moram no interior do país, onde há realmente a falta desses médicos, então esses médicos vão poder ficar por esse período de mais três anos, inclusive aqueles estrangeiros que precisariam revalidar o diploma. Só que tem um problema, foi aprovado na Câmara, agora precisa também da aprovação no Senado e tem um prazo para que os senadores votem e aprovem, caso contrário, não vai valer. E o prazo é até o dia 29 de agosto. Enfim, com essa questão toda do processo de impeachment, vamos ver se os senadores de fato vão conseguir votar também esse programa muito importante para muitas pessoas, né Rodrigo? Obrigado, Renata. Os parlamentares estão com dificuldade de votar, mas está na hora de trabalhar, né Cláudio? Pois é, está na hora de trabalhar, mas é assim, no Poder Executivo eles estão mais interessados mesmo é no impeachment da Dilma, né? Estão ali ajustando os ponteiros e tal e os números para garantir uma votação bastante expressiva, uma margem bastante significativa de votos contra a Dilma. E aí eles ficam dizendo, estão reunidos por quê? Para tratar do impeachment? Não, estamos aqui para tratar de ajuste fiscal e tal. Isso explica um pouco o fato da dificuldade da Câmara dos Deputados de estabelecer coro mínimo para fazer votações relevantes que são tão importantes para o Brasil de projetos de ajuste fiscal. E o que toma conta também do Congresso Nacional desde ontem, ontem isso ficou ainda mais evidente, é a discussão sobre o reajuste da justiça. O relatório até corajoso do senador Ricardo Ferraço do PSDB do Espírito Santo é no sentido de ser contrário a esse reajuste que provoca um efeito cascata bastante significativo e que vai impactar em despesas aos cofres públicos de mais de 50 bilhões de reais somente até 2019. E o Brasil é um dos países com mais cães e gatos no mundo. A população de pets ultrapassa 130 milhões. Não é à toa que o mercado voltado para o público de quatro patas não sabe o significado da palavra crise. Veja uma reportagem especial de Rodrigo Nunes. Ir ao pet shop faz parte da rotina de Grácia. Sempre que pode, ela corre em uma loja para saber das novidades que chegaram. Tudo isso para levar o melhor para o cachorrinho de estimação. Eu procuro novidades, que aqui a gente sempre encontra, né? E de tudo, da ração, produtos para proteção, brinquedos, ossos, higiene. Graça é a dona desse pet shop e sempre tenta oferecer para o público tudo o que tem de novo no mercado. E segundo ela, o ramo não para de crescer em Brasília. O animal, o cão e o gato, eles nunca vão te decepcionar. Quando chega em casa, sempre vai dar carinho, amor. E por conta disso, as pessoas, muitas pessoas, deixaram até de querer ter filhos para cuidar de animal. De acordo com uma pesquisa do IBGE, 44% das residências do país tem algum animal doméstico. No Distrito Federal, 42% das casas tem algum pet. E o que não falta na hora de presentear esse companheiro é variedade. Olha aqui, quem sabe o dono pode dar para o seu animal um sorvete. Ou um picolé, quem sabe uma meia ou até uma cerveja. É claro que sem álcool. E os donos desses bichinhos não abrem mão do melhor. Rafaelle foi buscar a cadelinha que recebeu um atendimento de princesa. É hidratação, ela tem o pelo grande, né, comprido. Então, aqui tem isso também. E uma boutique mesmo, né. O Brasil é o segundo país com mais cães e gatos no mundo. E o quarto colocado no ranking geral de pets. São mais de 132 milhões de animais domésticos. Diante dessa demanda, o número de serviços oferecidos para eles não para de crescer. Quem percebeu isso foi o Leonardo, que abriu um hotel para cães. Leonardo, o que é oferecido aqui? Olha lá, é primeiramente hospedagem, né. Aqui a gente funciona como um verdadeiro hotel para cães, com todos os serviços incluídos, né. Cuidados na alimentação, no manejo dos cães, na proteção, segurança. E aqui ele segue uma rotina incrível de exercício, de socialização, brincadeiras. E para valorizar esse mercado pet que não para de crescer, a cidade vai receber nos dias 26, 27 e 28 de agosto, o Brasília Dog Weekend. Tanto Leonardo quanto Graça vão participar e comemoram a iniciativa. Um evento como o Brasília Dog Weekend, que traz para toda a população as novas tendências de mercado, produtos, serviços, traz demonstrações, shows, como uma forma de incentivar a criação de cães, o comércio, todo o segmento do comércio pet. Ajuda as pessoas a ter uma dimensão, se interagir mais e entender como está crescendo realmente esse mercado. É, então anota aí, o evento começa a sexta que vem e vai até domingo no Minas Hall, que fica no setor de clubes norte no Minas, Brasília. A entrada é de graça e o site é o www.brasiliadogweekend.com.br. E a seguir, a novela do Quintas do Alvorada continua. A justiça proíbe agora derrubadas e GDF já disse que vai recorrer. O Bande Cidade volta em instantes.